Música Música E vai começar a putaria Olha pra mim não finge Tinguém sabendo que aqui só tem novinha virgem E se tiver novinha virgem Eu vou falar pra tu Se a novinha é virgem É que ela tem medo de filho Eu cheguei no baile Tinha duas meninas conversando Uma falou assim pra lutar Amiga, você é a virgem A outra respondeu Eu não, é você Ela respondeu, eu sou Ela falou, por quê? Porque eu tenho medo E se você tem medo Eu fiz um abuso Olha aí, DJ Pra todas as meninas que tem medo de filho Desse jeito O mundo doido É o mundo da cara azul Pega essas meninas que tem medo de filho Vai, vai Pega essas meninas Vai, pega essas meninas Vai, pega essas meninas Que tem medo de filho Boa noite a todos É o exibido que é me engraçado Pra todas as meninas virgem Se tem medo de filho Pega essa menina E depois se pegar Vai, pega ela e vai do quê? Vai, pega o filho Vai, taca o filho nela Vai, taca o filho nela Filho nela, filho nela Tá com o filho nela Vai, taca o filho nela Vai, taca o filho nela Filho nela Vou te falar por quê? É que o bonde não é sazão Tira o filho da reta É o Luquinha MJ Esse aqui é o DJ Mazinho Tá com o filho nela Vai, taca o filho nela Vai, taca o filho nela Filho nela, filho nela Tá com o filho nela Vai, taca o filho nela Vai, taca o filho nela Presta atenção É o Luquinha MJ Escuta o que eu digo Quem gosta de você Dá o abraço e dá o gringo Tá com o filho nela Vai, taca o filho nela Vai, taca o filho nela Filho nela Filho nela